Um crime que chocou o planeta. A atriz é morta marteladas e escondida em freezer. Quer saber tudo? Então curte e comenta. Só que social notícias é começando. Gente, a morte da jovem Carol Maltese de 25 anos que tentava a carreira de atriz e vendia vídeos eróticos pela internet chocou a Itália e muita gente pelo mundo. Ela foi vítima de feminicídio por um amigo e vizinho. Ele confessou o crime às autoridades italianas. David Fontana, de 43 anos, é um bancário e mantém um hobby, um blog de gastronomia e fotografia na internet. Ele confessou ter matado, esquartejado e atirado o corpo da jovem em um penhasco. O caso só veio à tona essa semana e chocou o mundo. Ele chegou a usar o celular da vítima para tentar se passar por ela e fingir que ela estava viva. Bloco Social Notícias.